Hoje a tarde tá assim aqui nesse paraíso, que Deus me concedeu a morar. Olha só, você que não viu ainda, as pessoas estão perguntando por que é vida no paraíso, é por conta disso, olha, esse lugar lindo que Deus me colocou, já tem seis anos que eu estou aqui, e hoje eu fiz um bolinho, vou levar lá para baixo para comer com a minha mãe e com o meu filho, um bolo simples, tudo simples, eu tô mostrando para você um pouquinho o local que eu moro, da minha vida, sempre com Jesus no coração, passando por várias lutas, por várias dificuldades, mas sempre com Deus no coração e a certeza de que a gente, em Cristo, a gente é mais que vencedor, não é mesmo? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas culpas que eu não sinto mais. Vamos lá. Já sentiu aquela coisa ruim, desagradável e angustiante que é a culpa em algum momento da sua vida? Culpa por ter feito algo errado? Culpa por não ter conseguido ajudar uma pessoa como você gostaria? Culpa por ter falado não? Culpa por ter deixado o filho com alguém enquanto foi trabalhar? Que é o caso das mães, né? Toda mãe já nasce aí com bastante culpa, 100 metros de culpa. Você é assim? Porque eu carreguei culpas por muitos anos aí na minha vida, mas agora eu já estou livre delas e vou contar tudo para você. Me acompanhe até o final do vídeo, se você não me conhece, eu sou a Priscila Bernardi e esse é o canal Vida no Paraíso. Bom, eu quero começar a contar para você um pouquinho da principal culpa, assim, que me atormentava a minha vida, que me deixava triste, para baixo, chateada e muitas vezes até de mau humor. A culpa que eu estou falando, gente, é a culpa de existir. Isso mesmo, gente, por incrível que pareça. Eu nunca conversei com ninguém que sentiu essa mesma culpa minha, mas assim, eu senti a culpa por existir. Gente, é isso mesmo, eu tinha uma dor, assim, da existência. Eu não sei se isso é possível, se outras pessoas passam por isso, mas enfim, comigo aconteceu. E por que que eu tinha essa dor da existência? Por que que eu senti a culpa de existir? Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? É porque assim, segundo a minha mãe, eu já contei isso num outro vídeo, não vou me aprofundar nesse assunto, mas é rapidinho, só para que você entenda. Minha mãe já tinha minha irmã mais velha e meu irmão, e depois, quando engravidou de mim, não foi planejado, eles não queriam, estava passando por uma situação difícil. E enfim, ela conta que a gravidez não foi planejada. E ela sempre me contou isso, né, e achava que ia ser um menino, no fim, ia ser uma menina. Ela ficou meio que de mal com Deus, assim, por um breve momento, mas depois isso passou. Ela disse que sentiu a presença do Senhor, e ele falou para ela que ela não estava entendendo no momento do meu nascimento, mas que ela iria vir a entender o porquê que eu nasci. E ela entendeu, e ela me falou, né, que ela louva a Deus pela minha vida, que eu sou uma bênção. E essa culpa não mais existe em mim, eu não tenho mais, eu não carrego mais essa culpa, porque eu entendi perfeitamente os planos do Senhor para a minha vida. Eu não me sinto mais culpada de existir, e também falo para ela, todo momento, que ela também não precisa se sentir culpada, que tudo é um plano especial de Deus, né, nada acontece por acaso. Então, assim, gente, se por um motivo o pai e a mãe da gente não planejou a gente, pode ficar tranquila e despreocupada que Deus te planejou. Então, assim, ele quis, ele sabia exatamente o dia que você ia nascer, e ele tem um propósito na sua vida, assim como ele tem na minha. Então, como que eu me livrei dessa culpa, como que foi para mim passar por tudo isso? Então, assim, a minha vida inteira quase eu tive esse pesar, eu achava que eu estava incomodando, eu sempre fui uma pessoa assim, que não queria ser muito vista, não queria ser muito lembrada, porque, assim, a impressão que dava é que eu atrapalhava a vida das pessoas, eu sempre tive isso na minha mente. Mas como eu, graças ao meu Deus maravilhoso, estou tendo esse entendimento espiritual, né, depois que eu tive um aborto, que eu também conto no vídeo, eu comecei essa busca para entender por que que tinha acontecido aquele aborto comigo, por que que eu tinha nascido, qual que era o meu propósito, enfim. Eu comecei a entender tudo isso depois dessa minha busca e principalmente depois da minha entrega a Jesus, depois do meu batizado, gente. É isso mesmo. Então, assim, essa coisa da culpa veio forte, assim, e eu senti que Deus estava me perdoando, porque eu entendi que Ele me planejou, sim. Tanto que eu nasci, gente, meio-dia, minha mãe fala que eu nasci meio-dia e esses dias eu estava estudando sobre isso e fiquei até emocionada em saber que meio-dia é o horário, assim, que Deus aperfeiçoa as coisas. Não sei se eu estou errada, se eu estiver errada e tiver alguém aí que é teólogo, uma pessoa que entende melhor que eu, pode me corrigir. Mas eu entendi que é o meio-dia, porque tanto Ele tem aquela questão que fala da oração, né, da mortandade que assola o meio-dia, que podem acontecer coisas muito ruins, podem acontecer coisas muito boas também. E eu coloquei isso na minha cabeça, que meu nascimento foi meio-dia, então, assim, não foi por acaso, foi um horário especial, foi o horário de Deus, né? Então, até isso, né? E o número de Deus também, eu descobri agora há pouco que é sete, né? Assim, o número da perfeição de Deus. Gente, eu não estou falando que eu sou perfeita, tá? Em nenhum momento. Eu estou falando, sim, eu estou contando pra você a minha experiência com Jesus, de como Ele transformou a minha vida, de como eu estou conseguindo, assim, me livrar de coisas que me deixavam triste, aprisionada. E hoje, assim, eu me sinto liberta, assim, porque Jesus realmente, Ele está fazendo isso, está trabalhando dessa forma na minha vida. E eu tenho entendido e tenho me sentido muito bem. E isso é só pra engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, porque tudo isso foi glória e bênçãos na minha vida, que Ele me passou, que Ele me deu essa bênção, Ele me deu esse entendimento. Então, assim, não tem nada de mérito meu, é tudo por obra do Espírito Santo mesmo. Então, essa primeira culpa minha, assim, de existir, eu já não tenho mais, né? Eu já me livrei dela e, como eu estava dizendo, eu nasci no ano de 1977. Então, tem dois sete ali no meu nascimento, né? Eu fiquei muito feliz em saber que sete é o número de Deus, né? O mundo foi feito em sete dias. Deus, Ele é a favor aí do número sete, tá bom? Então, tem muitas coisas aí na Bíblia que falam do número sete. Gente, eu não sou uma pessoa, assim, especialista na Bíblia, não. Eu não sou teóloga, né? O que eu faço, assim, é me conectar com Deus, orar todos os dias, tenho me aprofundado. Tenho lido muito a Bíblia, mas claro que eu não li ela inteira ainda. Então, tem muita coisa que eu não sei, né? Se alguém quiser corrigir aí, pode ficar à vontade. Eu fico feliz aí com essa correção, porque eu tô com sede de aprender. Eu preciso aprender. Eu comecei aí agora, recentemente, no estudo bíblico, né? Numa igreja aqui da minha cidade, porque eu me batizei sem frequentar a igreja. Também conto isso num vídeo. Posso deixar o link aqui embaixo pra você entender, né? Você que tá chegando agora. Então, é isso. E também, depois que ela me levou pra casa, eu era pequenininha, já contei esse episódio pra vocês num outro vídeo. Eu estava no berço ali, pequenininha, após o meu nascimento, e apareceu uma luz em cima do meu berço, ficou ali sobre a minha cabeça, e minha mãe não entendeu muito bem o que era isso no momento, mas depois ela disse que sim, que era a luz divina, que tava me protegendo. Então, todos esses fatores aí me fizeram entender que eu sim, eu tenho um propósito de vida, e o Senhor tem um plano pra minha vida. Outra culpa, gente, que eu não sinto mais também, assim, que foi uma bênção na minha vida. Eu comecei a entender que tem culpas, assim, que a gente carrega, porque a gente realmente fez alguma coisa errada, né? E tem culpa que a gente carrega por puro, é assim, despreparo emocional e por falta de informação, né? A gente tem muita falta de informação, pelo menos assim, na minha vida. Eu fui muito mal informada com muitas coisas, e também não ia atrás, né? O entendimento, ele não chega assim do nada, você tem que buscar, você tem que ir atrás. E quando eu mergulhei nessa coisa de ficar nessa busca, de entender pra que que eu tava aqui, qual que era o meu propósito, por que que eu tinha tido aquela perda do bebê, enfim, isso me abriu, assim, um véu nos meus olhos espiritual, e eu comecei a entender muita coisa. Então, assim, a outra culpa que eu tinha, era também, Nossa, gente, era horrível, assim, eu carreguei ela por muito tempo, porque foi assim, foi a culpa de não estar morando com o meu filho. Porque eu me separei do pai dele, né, em 2010, e aí, passado-se aí muito tempo, em 2016, eu conheci meu esposo, eu também conto num vídeo, vou deixar aqui embaixo se você quiser saber. Eu conheci meu esposo em 2016, e eu morava numa cidadezinha, aqui do sul, né? E vim morar com ele em outra cidade, que é mais ou menos uma hora da onde eu morava. Aí, minha mãe e meu filho ficaram nessa cidade, e eu vim morar com meu esposo. E o que que acontece? Como meu filho já tinha ali uns 12 anos, já tinha discernimento, entendimento e tudo mais, ele decidiu não vir pra cá, pra Florianópolis, comigo, nessa época. Ele gostava muito da escola, gostava muito dos amiguinhos naquela cidade, e eu também, ao mesmo tempo que eu queria que ele viesse comigo, eu tinha a pena de tirar ele do convívio da minha mãe, né? Porque, afinal de contas, ela me ajudou a cuidar dele desde que ele nasceu, né? E aí, quando ele tava com 12 anos, eu vim morar pra cá, pra Florianópolis, com meu esposo, e ele ficou. E, assim, gente, isso, assim, foi um peso, assim, foi um buraco que eu tinha no meu coração, sabe? Assim, ficava esse vazio, assim. Eu carregava a culpa de ter deixado ele com a minha mãe, só que, ao mesmo tempo que eu queria falar no assunto de trazer ele pra morar comigo, e eu tinha também medo, porque aí eu ia me sentir culpada de ter tirado ele da minha mãe. Olha, assim, era uma loucura. Então, foi assim, foram anos, aí, muito turbulentos, eu passei aí momentos muito difíceis, assim, porque eu visitava eles, né? Claro, a todo momento, mas todas as vezes que eu ia, e ele ficava lá na cidade deles, eu voltava chorando, e eu falava pro meu marido que eu... Ele falava, nossa, mas é tão perto, ele não entendia muito. Falava, não, mas é assim mesmo, é muita saudade. E eu fico triste de deixá-los, mas, na verdade, eu sentia culpa. Eu tinha muita culpa de não estar convivendo com o meu filho, de não estar o dia a dia com o meu filho. E, assim, aquilo me machucava muito, e eu orava muito, falava muito com Deus. E eu não sabia como que eu ia resolver aquilo, gente, porque, assim, eu não podia ir morar pra lá, e eles também não podiam vir pra cá na ocasião. E aí, assim, foi só sofrido mesmo, assim. Deixei nas mãos de Deus, mas eu tinha aquele buraco, assim, sabe? Eu tinha aquele buraco, assim, no meu coração. E aí, assim, como Deus é maravilhoso e perfeito, né? As coisas que Ele faz, assim, as coisas que Deus faz na nossa vida, assim, nunca é em vão, nunca é por acaso. Então, aquele tempo que eu passei essa culpa era pra me aprender alguma coisa. Sabe, gente? Eu mesma me condenava, eu mesma, parece assim, que me chicoteava com aquela situação. Que, assim, atrapalhava até o meu relacionamento com o meu esposo, porque eu, assim, ao mesmo tempo, eu não tava inteira aqui com ele. Eu estava aqui com ele, feliz, assim, glória a Deus, né? Aconteceu muita coisa boa na minha vida. Ele me ajudou muito, me curei da depressão aqui, né? Porque é em meio à natureza e tudo. Eu conto isso nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Só que tinha essa falta, né? Assim, eu queria estar com o meu filho, eu queria estar com a minha mãe, e aquilo, assim, foram cinco anos de muito sofrimento, assim, mas também de muito aprendizado, hoje eu entendo. E para a honra e glória do Senhor, como Ele prepara tudo, assim, na nossa vida, meus olhos não enxergavam como que a gente ia morar tudo junto, como que a gente ia ficar perto, né? E eu convivei com o meu filho novamente. E aí, graças a Deus, o ano passado, aconteceu de surgir uma casinha aqui perto da minha, né? E a minha mãe também já não tava contente de morar lá onde ela estava. Tava difícil, porque eu, né, assim, eu fazia, ajudava ela em tudo, fazia as contas no mercado, pagava as contas. Então, assim, eu tinha que viajar, né? Não tinha jeito. Eu tinha que sair daqui. Todo 15, 15 dias eu ia, ou às vezes eu ficava um mês sem ir, porque, né, não tinha condições financeiras de toda hora. Então, eu pegava o carro e ia pra lá. Aí, ela também já tava, assim, chateada com isso, ficava triste, ficava preocupada, toda hora pegando estrada. E aí, assim, aconteceu de surgir essa casinha aqui embaixo, perto da minha, que é na mesma trilha, né? No mesmo local, é a primeira casa, não precisa subir a trilha nem nada. Eu que tenho a trilha pra subir, mas a minha mãe, a casa da minha mãe é a primeira ali debaixo. Então, aconteceu essa benção dessa casa, né? A gente conseguiu que essa casa estivesse vaga, e eu fui, falei com o proprietário, consegui a casa. E aí, a minha mãe e meu filho se mudaram pra cá, assim, para a honra e glória do Senhor. Ele preparou tudo. Então, assim, eu não sinto mais essa culpa. Eu sinto que Deus me livrou dessa culpa que eu senti. Eu entendi que eu estava me torturando, assim, mas aquilo não era real, né? Assim, foi um tempo de aprendizado, como nada é por acaso na vida da gente. Eu precisava passar por aquilo, meu filho também precisava passar por aquilo, de amadurecer, assim, sem estar na minha presença o tempo todo. Mas hoje eu digo que, assim, estamos todos aqui próximos, então, graças a Deus, eu não sinto mais isso. Mas eu senti, assim, teve um momento muito tenso, que aí eu decidi a mudança mesmo. Foi quando o meu filho, ele estava namorando, né? E ele terminou ali o relacionamento, eles decidiram terminar o relacionamento. Isso foi o ano passado. E era noite, aí o meu filho me ligou, eu vi que ele estava bem apreensivo, assim, falei, né? Perguntei pra ele o que aconteceu. Ele falou, ah, mãe, eu não tô legal. A mãe pode vir pra cá? Ah, e assim, era noite, era tarde da noite, se eu não me engano, eram umas dez e pouco já. Nossa, gente, aí aquele momento, assim, eu senti o peso, assim, quem é mãe vai saber o que eu tô falando, vai entender o que eu tô falando. Porque, olha, a pior coisa do mundo é seu filho precisar de você e você não tá ali naquele momento, né? Então, aí eu peguei o carro e fui, assim, orei e fui, né? Cheguei lá, tudo. Ele tava, assim, chateado, claro, mas fiquei com ele. E aí eu falei, no meio do caminho, eu falei, meu Deus, me ajuda a mudar essa situação, Senhor. Eu não sei como fazer isso, mas olha, eu falo, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais morar longe do meu filho. Eu não tô enxergando nada, eu não sei como vai ser essa porta, mas assim, Senhor, me ajuda. E assim, olha, gente, e passamos por tudo isso, e para a honra e glória do Senhor, ele arrumou essa casa aqui embaixo, né? Assim, preparou tudo. E agora estamos, sim, morando aqui, todo mundo próximo. Eu convivo com o meu filho, é uma benção, eu convivo com a minha mãe. E assim, tudo que eles precisam, eu tô lá o tempo todo, eles também vêm pra cá, né? Sobem a trilha pra ficar aqui com a gente. Então, assim, olha, para a honra e glória do Senhor, eu consegui me livrar dessas duas culpas, assim, que me consumiam. Então, por que eu tô te falando tudo isso? Não é que eu quero ser uma vítima, não é que eu me posicionava como uma vítima, não. Eu simplesmente não entendia o porquê que eu existia. Eu não tinha encontrado o meu propósito de vida, né? Como eu encontrei agora. Eu encontrei com Jesus, e eu sei que o meu propósito é espalhar a palavra dele, ajudar mulheres que já tiveram aborto, ou que têm vontade de engravidar tardiamente, né? Então, o meu propósito é esse. Então, assim, por isso que eu digo pra você, gente, nada é mérito meu, assim, né? Não consegui nada, assim, pelos meus próprios méritos. Eu só consegui, gente, essa libertação após a entrega mesmo da minha vida a Jesus, né? Eu fiz toda essa mudança de vida, mudou, eu mudei o canal, eu mudei a minha vida. Então, assim, não é à toa, eu entreguei o canal nas mãos de Jesus. Então, assim, esse meio de comunicação agora que eu tenho é pra honrar a palavra dele, é assim, pra que o nome dele seja glorificado. Então, assim, não tem mérito meu nenhum. Tudo é honra e glória do Senhor na minha vida. E se eu conseguir, você também consegue, gente. Então, por isso que eu falo, existem lutas, assim, que é só a gente que sabe. Existem lutas difíceis, que muitas vezes a gente não conversa com as pessoas, a gente não conta, a gente não expõe aquilo. Mas você tá em sofrimento, você tá precisando de uma ajuda, de um milagre, assim, que Deus faça na sua vida e pode ter certeza que Ele faz. Se você pedir, se você orar com fé, o Senhor intercede. Se você acreditar que Ele é seu Salvador, que Ele é o Senhor da sua vida, gente, eu não estou falando de religião. Eu nunca falei de religião e nunca falarei. Porque eu não acredito que seja dessa forma, que seja uma religião que vai te salvar. Não. Eu estou falando que se você crer, se você colocar os seus joelhos no chão, mesmo que você não saiba orar, você pedir, falar, rasgar o seu peito ali com o Senhor, Ele vai te ouvir. Porque Ele é Pai. E Ele sabe de todas as nossas angústias, de todas as nossas aflições. E eu estou passando assim, graças a Deus, por cima de várias aflições. Ele tem me salvado, Ele tem me ajudado, me consolado após muitas coisas, muitas perdas, muitas tribulações. Então assim, estou firme, confiante, que eu sei que é o Senhor Jesus que está me ajudando, andando junto comigo, segurando na minha mão. Então é o que eu quero falar pra você, esse canal é pra isso, gente. Esse canal é pra honra e glória do Senhor. Então assim, se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Entrega a sua vida, se você não souber orar, você fala com Ele, Ele vai te ouvir. Tá bom? Eu tenho certeza. Eu queria falar com você isso hoje, foi um vídeo assim, meio que breve, Deus me colocou isso no meu coração, me colocou essa palavra no coração. E eu quero ler só um salmo pra você que fala sobre a culpa. E eu estava lendo ele, eu falei, nossa, justamente isso mesmo. Eu vou ler aqui pra você, é o salmo 32, o versículo 2, ele fala assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Sabe, gente? Então assim, é isso, o Senhor, Ele nos livra das nossas mais profundas culpas, né? Tem culpas que a gente nem tinha, a gente mesmo atribui a gente, então o Senhor nos liberta, Ele nos purifica dessa culpa. E você pode aí, sem hipocrisia, sendo sincero, falando com Ele, Senhor, eu errei, Senhor, me ajuda, né? Eu não quero mais pecar nisso. Então, se você se arrepender, se você crer que Ele é o seu único salvador, Ele vai te ajudar, eu tenho certeza, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar pra você, eu espero que você tenha gostado, que Jesus tenha tocado no seu coração de alguma forma. se você puder curtir o vídeo, gente, não é pra mim, tá? Eu não quero seguidores, eu não quero fama, não é nada disso. Se você puder curtir o vídeo, o YouTube entrega pra mais pessoas. E se mais pessoas verem esse meu depoimento, quem sabe a gente pode conseguir ajudar alguém, né? Tem pessoas que ficam aprisionadas, a culpa, como eu fiquei, eu não sabia que eu poderia clamar o Senhor, Ele poderia me livrar dessa culpa. Então, olha os caminhos do Senhor como são perfeitos, né? A gente muitas vezes não tá enxergando, mas Ele consegue, gente, Ele consegue entrar na sua vida se você o convidar, né? Porque Ele não, ao contrário do inimigo, Ele não entra arrombando a porta, né? O Senhor, Ele é educado, Ele tem esse cuidado com a gente. Então, se você der uma brecha, se você der espaço, Ele entra na sua vida e Ele transforma a sua vida, assim como Ele tá transformando a minha. Tá bom, queridos? Então, o que eu tinha pra falar pra você hoje é isso. Se você puder se inscrever no canal também, eu fico muito grata e vamos nos encontrar numa próxima vez. no próximo vídeo, tá bom? Fique bem, fique com Deus, eu desejo que você encontre aí a paz que excede todo o atendimento. Um beijo e até a próxima.